É dia de sol, o mar está pra peixe Sozinho na praia, oh baby, não me deixe É dia de sol, o mar está pra peixe Sozinho na praia, oh baby, não me deixe Tomando água de coco e batida de caju Entra no mar que mareia Não há fruta mais doce nem beleza como tu E na menina sereia Tomando água de coco e batida de caju Entra no mar que mareia Uma fruta mais doce nem beleza como tu E na menina sereia Doce, beleza, natural A moça bonita passeia Esse é o lugar do carnaval Curitiba que te incendeia Incendeia corações Corações que perdidos vagueiam E não adianta me enganar Vou te beijar, te abraçar, te levar ao mais alto degrau do amor Oh 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 Tomando água de coco e batida de caju Entra no mar que mareia Não há fruta mais doce nem beleza como tu Vem na menina sereia Tomando água de coco e batida de caju Entra no mar que mareia Não há fruta mais doce nem beleza como tu Vem na menina sereia Doce e beleza natural A moça bonita passeia Esse é o lugar do carnaval O ritmo que te incendeia Incendeia corações Corações que perdidos bagueiam E não adianta me enganar Vou te beijar, te abraçar, te levar ao mais alto degrau do amor Oh 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 É dia de sol Linda menina sereira Corações perdidos vagueiam No mais alto degrau do amor É dia de sol Corações perdidos vagueiam Linda menina sereira No mais alto degrau do amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É dia de sol Oh, 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 oh Linda minha sereira